Todos nessa sala de aula tem um objetivo em comum, passar num concurso público. Mas não tem vaga para todo mundo. Não, né? Mas a gente, como diz, concorre sem concorrer. A aula é de informática e o concurso desejado é o da Câmara Municipal. Prova no próximo dia 2 de setembro. Muitos aqui colocaram o diploma debaixo do braço e partiram para um cargo de nível médio. Eu sou engenheiro civil, então a minha profissão já deu uma... Já deu uma caída. Lá você não vai ser demitido nunca? Não, nunca, nunca. É isso que vocês têm? É isso que eu espero. Quando você tem a oportunidade de ter um salário fixo e bom, como é esse da Câmara que nós estamos fazendo, é prato cheio. Só em Goiás tem 357 vagas abertas. Além da Câmara Legislativa de Goiânia, que oferece 75 vagas, a Assembleia também anunciou que vai oferecer 80 vagas. A Polícia Militar de Goiás abriu 1.920 vagas, com remuneração de até 6.800 reais. A Polícia Rodoviária Federal vai abrir 500 vagas e o Fisco também vai selecionar 28 auditores fiscais, salário que passa dos 20 mil reais. Com tantos concursos à vista, Pedro, que é professor de cursinho há 38 anos, aconselha que é importante ter foco. Aparece os concursos e os alunos vão se inscrevendo, sem analisar como está o seu conteúdo. Então ele tinha que fazer um foco, determinar alguns tipos de concurso, para ele pautar em determinados conteúdos. Estudar esses conteúdos e realmente aprender, para quando chegar o dia da prova, ter a condição de ser aprovado. A crise no Brasil e as demissões em massa na iniciativa privada provocaram dois movimentos. Mais pessoas abrindo o próprio negócio e mais gente voltando a estudar para concurso. São duas maneiras de nunca mais na vida ouvirem a temida frase. Você está demitido. Este consultor de carreira explica que apesar da experiência dolorosa e da ansiedade por dinheiro, é preciso saber escolher o futuro. A medida em que esse processo financeiro for solucionado, se a gente for avaliar dessa forma, onde fica a vida da pessoa? Os desejos pessoais, os sonhos, os projetos que são não necessariamente ligados a finanças. As pesquisas já mostram, existem pesquisas da psicologia positiva, que mostram que dinheiro e a minha percepção de satisfação no trabalho não estão necessariamente ligadas.